Música Irmão, olha que bola Mandrake veio por dentro, cai no pé justamente dele, Alberto Lucas bateu pra fora essa bola! Bola! Ele nem tinha aquecido ainda, ele é cruel, não perde essa jogada, Roberto Lucas, mas ele não tinha nem aquecido os motores, essa aí era cara crachá, cara crachá, ele tava de frente, de frente com o goleiro Ricardo, era só fazer... Vem com ela, coloca essa bola na área, vai passando pro Messi de cabeça, essa aí passou, o Messi era a hora da verdade, a bola veio na cabeça do Messi com uma suca, Messi! Era só por o Cucurucu vir pro abraço, teve a chance do gol também... Na marcação, essa bola vai passando de cabeça! O Gabriel pegou uma bola que nem ele tava esperando que ia passar, ali no susto o Gabriel, pegou na orelha do Gabriel, orelhinha cabeça, orelhinha cabeça, Gabi, levanta a cabeça, Gabi! Faz o gol dentro da área, tá com ele, vai pegar essa bola, o Tião não quis marcar pra mim, eu não sei não, olha aí no repreio pra mim, eu acho que foi pênalti, o Tião não marcou, fica reclamando o pessoal de branco, olha o Márcio de cabeça, a bola tá no pé do Emerson, vai bater essa bola, bem demais o goleirão agora na defesa, Ela tá no pé do Márcio ainda, ele é artilheiro, sobrou pro Messi, vai bater essa bola, essa aí passou, amigo! Essa aí passou, era cara a crachá, pegou uma bola frontal por muito pouco, a equipe verde não abriu pra cara aqui no pé do Messi, bola no pé do Messi, já sabe, tem qualidade, a bola passou, ficou olhando ali o goleirão, ficou olhando o goleiro Sérgio! Essa bola aí, entrando ali, agora o Bahia pede atendimento ali, o Bahia tá lesionado, tem muitos jogadores aqui hoje, tão vindo de lesão, hein? Fábio Moreno é um exemplo que nem pro jogo veio, que não tá podendo jogar, vai passar por uma cirurgia aí, Fábio Moreno, uma cirurgia de ergue, estão pedindo uma mão ali dentro, mas tá seguindo o lance, Olha o Emerson bateu, essa bola vai passando, se não chega o Roginho ali, agora eu vou falar um negócio pra você, o Messi a colocar essa bola pra dentro das redes, parou, a equipe branca reclamando ali, os jogadores do verde pediam um pênalti ali, pararam na jogada e por muito pouco o Messi não abriu pra cara, o escanteio! A experiência do Messi, o que que é isso, Messi? O homem europeu, amigo, a esperi, a esperi, olha a esperi, Carlos André, coloca nos melhores momentos a esperi pra mim do Messi, ele é mandraque, ele gosta, ele é experiente, ajeitou, faz a cobrança, vai bater essa bola, bateu, bem demais o goleirão agora! Agora fez a defesa de manual, ia fazendo o gol, mas o goleiro Ricardo, amigo, pega e pega muito o goleiro Ricardo! E ele dominou, fez uma graça, Carlos André pode colocar nos melhores momentos, porque o Márcio fez uma graça em cima do Roginho ali, é claro que o lance não teve sequência, mas foi bonito, foi na cana, Carlos André, de manhã na cana assim, é bonito de ver, Carlos André, olha só quem tá com ela ali, é o Roberto Lucas, abriu essa bola por dentro, bateu, gol, gol! É do Gabriel, é da equipe branca! Gabriel, a bola chegando, agora tão molhando ali a jogada, mas o Tião já deu, eu dizia que a jogada era bonita, sabe jogar, ele saiu o Henrique jogando, ajudando, fazendo a jogada, a bola veio por dentro, gá, 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 Gabriel é cruel, foi ali dentro, fez a jogada, deu o tapa a Gabriel, vai fazer a jogada por dentro, passou o Rafa, deixou passar essa bola, vai fazer o gol, vai bater o Paz, que que é isso? Que defesa, amigo! É milagre, é milagre, é milagre, que defesa fez o goleiro Ricardo agora, o monstro no gol Ricardo, o Rafa deixou passar uma bola ali, era cara crachá, era só fazer o gol, mas o goleiro Ricardo fez um gol de champion, de champion, de champion, hoje à tarde tem champion, mas já brilhou um goleiro aqui no Brasil, olha a bola por dentro, o mágico tá com ela com a 44, o que fez o mágico? O que fez o mágico? A bola sobrou no pé dele do Messi, mas faz uma defesa o goleiro Sérgio, o Sérgio falou o quê? Ricardo, você tá brilhando aí, Ricardo? Dá uma olhada aqui do outro lado, aqui tem Sérgio, amigo, Sérgio lembrando, Sérgio goleiro do Palmeiras da Academia, o Sérgio fez uma defesa, mas a bola aqui enfiou o margem, a bola que meteu o Roger, foi brincadeira, olha o Roger, bateu, gol, 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 é dele, é golaço, é golaço no capuzão, é dele, Roger mágico, é o nome dele, olha pra câmera, Roger, dá coraçãozinho, Roger, você é cruel, você é diferente, você é mágico, Roger, joga muito, Roger, que falta foi essa, amigo? O goleiro Sérgio foi lá, arrumou a barreira, ficou preparado, mas quando chegou a bola, não era qualquer bola, a bola tava no pé do mágico, ele bateu, que é brincadeira, você que tá acompanhando as imagens agora do Carlos André nos melhores momentos do YouTube, isso é gol de falta, mostra pro menino que tá na escolinha, fez a jogada o cabide nessa aí, sentou, olha a bola, pegou na trave, vai saindo, voltou pro Messi, olha o Messi, bateu, o Tuzma defendeu essa bola, Tuzma defendeu essa bola no susto, amigo, porque ela bateu na caixa do Tuzma, ainda vem a equipe verde, quer fazer o gol, olha o Thied por baixo, parecia um Fusca e uma carreta, o Thied ficou ali sentindo, e vai pro atendimento, com certeza o Thied, bateu de frente ali com o Gui, o Thied fica ali pedindo atendimento, já se levantou, é mais um choque ali frontal, trabalhou, o Gui tá dentro da área, vai trabalhar essa bola, passou o Gui, fez a jogada, bateu, gol, 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 é da equipe verde numa jogada com o Gui, o gol foi contra, amigo, mas toda a jogada foi desenhada, toda a jogada foi trabalhada pelo Gui, dentro da área, o Gui fez a jogada ali, grande gol do Gui, faz o segundo gol aqui no Capinzão. Olha lá, vai bater pro gol o Jackson, o Tuzma vai lá em duas vezes, faz a defesa bater, vai entrar essa bola, defendeu, pegou pelo rabo essa bola, uma jogada do Zé Luiz, o Tuzma deixou ela escapar, fica sentindo a lesão agora, mas pegou pelo rabo o Carlos André, coloca nos melhores momentos essa bola, o Tuzma deixou escapar a criança, passou no meio das pernas do Tuzma, foi lá, depois conseguiu pegar essa bola, mas por muito pouco, não chegaria o Natalzinho antes aqui, o clu-clu-clu, era o clu-clu-clu, foi lá o Tuzma e conseguiu se recuperar, amigo. Olha o Tuzma veio de novo, sobrou essa bola, fez o corte e bateu, só na gol, 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 É da equipe verde a dele, é do Zé Luiz, numa bola dentro da área, o goleiro Tuzma foi lá, não conseguiu pegar essa bola em dois tempos, Zé Luiz, o camisa número 21, foi lá numa bola de rebote, faz o gol, Zé, 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 Zé Luiz, com a camisa número 21, o Zé faz o gol, Zé Luiz, Zé Luiz é cruel, amigo, não quis saber não, falou o quê? Vou lá e meto o gol, agora é um, agora é dois, agora é três, 3 a 1 para a equipe verde, está com uma mão no troféu a equipe verde. Olha o Lucas vai levando ela para a área, tem tempo ainda, olha essa bola, o Paz vai passando, afastou o perigo, agora essa bola, tirou lá dentro o Márcio Professor, se sai o segundo gol da equipe branca, respira, porque vai perdendo pela cara de 3 a 1, se faz o segundo gol, é claro, tem pulmão para ir buscar o terceiro. Olha a bola vai sobrando para o Emerson, essa aí passou, está no pé do Márcio, ele bateu na trave e voltou essa bola, que bola foi essa do Márcio, amigo? O Márcio bateu, uma bola que o goleiro Sérgio foi lá, não chegaria na criança, caprichosamente ela bate na trave, Carlos André coloca nos melhores momentos, você acompanha e ela sai ali, é só tiro de meta para cobrar ali, o goleiro Sérgio, já cobrou quem está com a bola, é o Paz. Vem com ela, deitou todo mundo, vai bater, bateu, gol, 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 é do Márcio! O Márcio deitou 1, deitou 2, deitou 3, ele é cruel, ele é artilheiro, hoje não tinha gol do Márcio, tem gol do Márcio, toda série tem gol do Márcio, o Márcio vai lá, faz mais 1, agora é 1, agora é 2, agora é 3, agora é 4, amigo, no Vira, Vira virou o quarto, o gol da equipe verde, o Márcio foi lá e faz o seu, o Márcio deixou o gol, o gol da alegria no pé do Márcio, o Márcio é artilheiro, amigo, artilheiro, Márcio! Isso está de frente, vai bater, bateu essa bola, foi lá, fez a defesa, amigo, descantei, salvou agora a bola, hein? Salvou o goleiro Sérgio, que essa bola foi bem no cantinho ali, de ponta de dedos ali, salvou o goleiro Sérgio. Olha o escanteio, veio o Vinícius para fazer a cobrança. Olha essa bola dentro da área, levava perigo, vai bater essa bola, não tem gol! 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 É da equipe verde do Emerson, golaço, amigo! Uma bola ali na entrada da área, o Emerson pegou de primeira essa bola, é um golaço do Emerson! É o quinto gol da equipe verde, é o gol do Emerson, é golaço aqui no Capenzão! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, no Vira, Vira, Vira virou, agora o Emerson faz o quinto gol da equipe verde! E é fim de papo, fim da série! Sagra-se campeão a equipe verde! Vamos aqui falar com os jogadores que estão ali, leva a série aqui, vamos falar com o Vinícius que está aqui, o Vi, o Vi que jogou muito, correu o tempo todo, o Jackson também está aqui, mais uma série, né Vi, levou! Mais uma série, foi o time verde, estamos eu e meu companheiro de meio de campo aqui também, quanto foi o jogo? Que eu nem sei mais, foi quatro ou cinco a um? Você marcou aí, Marcão? Foi cinco a um, o Vi deita, o Vi deita, o Vi que é assunto, o Vi deita! E aí, Jackson, entrou bem, ajudou muito, não caiu, ao contrário, quando vocês entraram no seguro tempo, melhorou ainda mais a equipe verde, amigos verde, a VB! A gente estava do lado de fora ali, estava vendo que o nosso time estava uma distância da zaga para o meio de campo, aí eu combinei com o Gui, eu entrei para ajudar e nós dois fizemos uma ligação, entendeu? É por isso que melhorou o passo, o toque de bola, a gente conseguiu chegar mais fácil lá! Foi só tapa na bola, né Marcão? Que beleza! Foi o quê, Vi? Olhando para a lente, o que aconteceu, Vi? Foi só tapa na bola, pô! Que beleza! Deita e enrola, amigos da VB! A equipe verde vai levar uma série aqui, a equipe branca, amigo, no final do jogo, eu não vou querer falar nada, Marcão Rezena vai querer trazer atrito, mas o pessoal estava até nervoso ali, hein? Vamos também parabenizar o amigo da VARZ aí, que o AVB também colabora lá, né? Com os amigos da VARZ lá, o Arley, você, o Paixão, o próprio Fábio Moreno, né? Um trabalho lindo que vocês estão fazendo aí, a gente vê os vídeos e só tem a agradecer mesmo, tá? E o que você precisar de nós, a gente vai estar ajudando! Beleza, Vi! É você que nos ajuda, Vi! São vocês, a família VB, junto com a gente aqui, sempre ajudando aqui! Olha aqui o árbitro Tião agora falando com o Bahia! Bahia que fez uma falta! Ô Bahia, olhando ali para a câmera, hoje a lesão ali, você sentiu cedo demais, mas você e o Cabide, sempre são dois jogadores ali que jogam junto, joga muito, mas hoje a lesão não... Não permitiu! Não permitiu! Eu não consegui, né? Eu senti uma esticada, na nossa idade é melhor sair do que complicar mais, vamos ver se na próxima a gente está de volta, né? Grande Bahia, mas é grande jogador aqui da família VB, joga muito Bahia! Olha o Dani, grande Dani! Tudo bem, Dani? Por que não estava no jogo hoje, Dani? Ô Marcão, é... Tô machucado aí, vamos se recuperar aí para uma nova temporada, a gente dá o melhor aí para ajudar a equipe aí, né? Beleza, ô Dani, e fazendo o projeto, sempre indo lá, doutor da alegria, é isso? Correto, Marcão, estamos lá, ativa toda segunda-feira, é... pela graça do nosso Deus aí, e vamos que vamos! Maravilha! Fez uma falta hoje, o homem que joga muito! Carlos André pegando as imagens para você aqui, puxando aqui a equipe verde, vai gritando, é campeão, amigo, é campeão! Olha o Marcelo, professor, entrou bem, Marcelo! Graças a Deus, entramos bem, conquistando mais uma vitória, parabéns para o verde! Parabéns para o verde, grita campeão, verde! É campeão! É campeão! A equipe verde grita, 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 comemora! Vem aqui, meu amigo! É claro, você entrou, ajudou muito o Carlão! Carlão, campeão, mais uma série, né? Mais uma série, né? Com essa família AVB aqui, maravilhosa, faz bem para a gente, faz bem para o ego, ganhando mais uma série aqui, não tem como não ficar engrandecido com esse grupo que a gente tem aqui, viu? Família AVB é verde, é branco, amigo! O que ganha o futebol, que ganha os amigos, que ganha alegria, parabéns a todos aqui da família AVB! Família verde, família branca, o pessoal aqui, olha o Messi que jogou muito, o Messi cobrou esse canteio, o grande Messi, mais uma série! Mais uma com vitória, não deu para o branco não, o branco é muito fraco! Deitando o Messi aqui hoje, deitando! Mais uma série está aí, né, Fábio? Não pôde participar nem de cama, participou fora de campo, mais uma série está lá, ô Rafa! Vem aqui que o que você está jogando na zaga é piada, Rafa! É, está jogando muito, deitando! Nossa, lá, está jogando demais! Grande, Fábio Moreno não participou, não participou indiretamente, dentro aqui, hoje, nesse jogo aqui! Rafa, parabéns pelo jogo aqui! Jogo do jogo, vira, vira, virou! A equipe branca saiu na ponte, jogou! Vocês conseguiram ir lá, ir até um pra cara elástico, mas não dizem que foi o jogo, não! É, o pessoal conseguiu entregar, né, aquilo que foi planejado! Eu acho que isso é o mais importante, mas com todo o mérito, o mérito é o adversário também, né, que conseguiu esticar a série, essa é uma série inusitada para nós, houveram três empates, três empates e duas vitórias, dificilmente isso acontece aqui! Então, para nós é uma conquista, valeu muito a pena e parabéns a outra equipe, principalmente ao verde, que deu tudo em campo! Vamos encerrando os trabalhos aqui, família VB, parabéns a todos, família branca, família verde, não tem isso, amigo, é uma família só, é família VB, a VB não é futebol dentro das quatro linhas, a VB vai além, vai além das fronteiras, tem o doutor Alegria, faz um trabalho ali, com quem precisa, com quem necessita, família VB, Marcão Resenha, sempre junto, unidos, família VB! Um abraço do Marcão Resenha, vamos ficando por aqui, até a próxima, aqui hoje, aqui hoje, o branquinho vai ter que chorar durante um bom tempo, levou, foi o verde, amigo! Um abraço, fique com Deus! Um abraço, fique com Deus!